Solado meu parceiro, eu sou o Conrado Mito, mano, vai aqui, mano Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano, rapaziada, eu sou o Conrado Mito E hoje eu vou trazer pra vocês o Gameplay Insana Hoje eu vou trazer pra vocês o Pantheon aqui na Top Lane, mano Pra quem não sabe, rapaziada, Pantheon campeão extremamente forte é o meu main E hoje eu vou trazer pra vocês a partida com ele aqui no Top Fazendo a Dractar, mano Aquele item que deixa o Pantheon invisível, mano Vamos deixar esse Pantheon invisível utilizando o poder dos deuses Pois eu estou utilizando a skin do Pantheon acendido na Top Lane, mano Pantheon acendido, rapaziada, é essa skin onde o Pantheon está utilizando, né O poder do Atreus, né, mano, que é o humano, certo Que é com os poderes lá, loucos E também, rapaziada, o deus, né, mano, que é o Pantheon mesmo, que é a criatura, certo Então bora que bora pra essa partida insana Tamo aqui jogando com a rapaziadinha, um salve pro Narutão, um salve pro Leicesterlish E pra nosso, mano, Jamela e também pro nosso The Floorense, né, mano Bora que bora, rapaziadinha falou que acompanha o canal Muito obrigado aí por acompanhar o canal, tamo junto Tamo aqui contra um Rengar no Top Mano, eu vou amassar esse Rengar, velho Eu vou amassar esse Rengar Porque eu vi que vocês gostam quando eu amasso, né Toma Vem tranquilo, pai, vem tranquilo, tô só farmando Toma Toma Vem tranquilo, tô tranquilo, tô só furando Tô só furando o vinho Se pular vai tomar Pula, vai, pula Vai pulando esse menino pra farmar, quer ver, ó Toma Rapaz, tô full life, você não tá Toma mais uma A vida tá baixando, hein, pai Caindo a vida, hein, pai Tranquilo Matei você, tranquilo Só utilizando o poder do ascendente, mano Está de Rengar, tá me desrespeitando Tá farmando assim de boa Como se eu não estivesse na lane Eu só dei uma furada em você, mano Com todo o respeito Respeitando você e toda a sua família Vamos que vamos Deu o teletransporte Já usou o teletransporte Trando é counter, viu Lá vai ele pro mato Toma Tranquilo Ó, cada lançada é uma lançada E cada pancada é uma pancada Tranquilo Minion dá uma segurada Tranquilo Tranquilo Furado Recua Lá pra trás dos Minions Tranquilo Tranquilo Tá onde? Tranquilo Tá onde? Morreu onde? Morreu onde? Morreu no bot dele Tá beleza Beleza Tá de boa Botamos na torre já Toma pancada E vamos que vamos Com aro, você pode explicar As kills do Pantheon Meu parceiro Tem um campeão que eu entendo É Pantheon Inclusive Tá pra sair um vídeo No canal, rapaziada Se esse vídeo bater aí 300 likes 350 likes Não, 356 likes Eu trago um vídeo, rapaziada Especial Explicando as mecânicas avançadas do Pantheon Tá ligado? Que eu estudei aí Em um ebook Em coreano que eu peguei, mano Diretamente da Coreia Asiático demais Tá ligado? Mostrando todos os combos do Pantheon, mano Ensinando, né, mano O que eu aprendi nesse ebook coreano Então, rapaziada Deixe o seu like, mano Aí eu trago pra você esse vídeo Esse vídeo vai ser um vídeo Que vai até prejudicar o canal Porque é um vídeo Tipo Vai ser acho que uns 30 minutos Tá ligado? Fui explicativo Mas que vai te tornar Um Man Pantheon Em apenas 30 minutos, mano Tá ligado? Tipo assim Torna-se um Man Pantheon Tá ligado? Um cara que domina As mecânicas do campeão Em 30 minutos Tá ligado? Então bora que bora, mano Assim você vai amassar Todas as lendas, mano Você pode até não ganhar Todos os jogos Porque aí eu não garanto Como vai ser a bagunça Do bot, do mid, né, mano Mas pelo menos a sua lenda Você não vai perder nunca mais, velho Tá ligado? E você vai jogar sempre assim, ó Amassando os campeões no top, mano Tá ligado? Então bora 356 likes Eu trago esse vídeo pra vocês Vocês veem que não tem jogo Aqui pro Rengar, mano Eu mando e ele obedece Tá ligado? Todo respeito E cada combo na hora certa Tudo bonitinho Né? Então bora que bora Tranquilo Tô perdendo as farms aqui Acontece, né, rapaziada Tranquilo Aqui eu tô fazendo a técnica do zoning, tá? Aqui é combo full agressivo Combo de baixa segurança Mas aí com bastante dano Morreu Tranquilo, rapaziada Só a paz Agora um micro over, tá? Famoso micro over Que é um over extend de uma plate, velho Porque se o Trandall vir Ele não tem ferramenta pra me parar Pois se ele usar Eu espero ele usar o pilar E uso o meu salto Tá ligado? Que é minha ult Extraindo 100% do pantheon, rapaziada Vamos dar esse micro over aqui Boa E dar um recal bem aqui, ó Tranquilo Eu não vou dar roaming nesse jogo Porque eu quero imprimir a minha vantagem, tá? Vamos lá A passiva do pantheon É a determinação mortal A determinação mortal, rapaziada Basicamente Torna o pantheon, né Como posso te dizer? Um campeão que ele tem Peculiaridades em suas skills, ok? Conrado, o que seriam peculiaridades em suas skills, mano? Conforme você tem essas 5 marquinhas Suas skills modificam O seu Q vai dar um dano aumentado, tá? O seu W, em vez de dar O seu Q vai dar um dano aumentado O seu W será modificado Fazendo com que você dê 3 golpes Após stunar o alvo, né? O Ezinho vai te dar move speed E a ult não muda nada A ult só te dá a determinação mortal Reseta, né? Põe 5 O que é o Q? O que é uma lança pra frente Você vai dar uma lançada Quando você tiver com a determinação mortal estacada Você vai causar mais dano com essa lança, ok? Basicamente É isso Errei a jogada aqui Ok Tranquilo O W é um stun point and click, tá? Vai stunar o seu alvo clicando na cabeça dele Se você tiver com a determinação mortal Dessa skill Você dará 3 ataques repentinos Após utilizá-la Beleza? Tranquilo Tipo, 3 golpes, né? Deixa eu tiver a oportunidade Eu vou usar Ah não, Renga Você não vai vir, né? Ó, ó, ó Boa Eu ia fazer a lança do Ronald Olha pro lado e taca pro outro Vocês viram que eu dei 3 golpes rapidinho? Pois é A determinação mortal, tá ligado? Tranquilo Que boa Ok, ok, ok Tranquilo Tranquilo, rapaziada Não vou dar over Vou construir mais um item Na verdade é que falta 3 Eu vou dar over sim Porque eu vi o train em algum lugar Só não lembra onde, cara Tá As unas para o Pantheon, rapaziada E eu vou Eu vou estar falando no final do vídeo, tá? Mas tá aqui, ó Eita, nóis Ele tá 6, hein? Mas não aguenta não Tô muito forte Tranquilo Mas estão aqui do lado das unas Não tem muito segredo, não Esse Master é bom, hein? Nossa, mas aí você foi Devorado pelo Trandall, véi É que Trandall é quebrado também É o boneco porco, né, véi? Todo respeito Mas tá bom Trandall é um boneco muito quebrado, mano Tipo assim, ele Putou em você Você não vai fazer nada, véi Essa Leblanc Joga bem também, essa Leblanc Todo respeito Vai! Boa, garota Vou dar essa rapaziadinha aqui, ó Bora aqui, bora Tranquilo Opa, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô chegando, Leblanc Tô chegando, Rosa Negra Vamos que vamos Opa Você não vai fugir de mim, não, irmão Boa Voltei esse cara pra respeitar O Rengar Putou na Leblanc Com licença, com licença, com licença Com licença Vamos pro top Tranquilo Tá A ult do Pantheon Você vai sair voando, tá E vai pular na cabeça do alvo, ok Quando você fizer isso Se você acertar na ponta do meio Assim, ó No buraco Você vai Ganhar um Causar um dano em slow, tá Rapaziada Vou contar um segredo, mano Mano Você tem que acertar essa merda Tá ligado Tipo assim Parece que não faz diferença esse dano Tipo dessa lançada E você acertar a mira Exatamente na bolinha Mas faz, rapaziada Porque na hora que você girar Suas skills Que é girar o combo de W Auto-ataque E Q Falta Falta tipo assim Uns 300 de dano E é exatamente os 300 da bolinha, mano Então tipo Você quer fazer gameplay clean Amassar Tem que, mano Acertar a bolinha, meu parceiro Então tá tranquilo Certo? Beleza Ó, eu vou mostrar agora É que eu não posso usar agora Senão eu vou ficar fraco Se eu usar agora Eu vou ficar faltando recurso, né Mas eu vou tentar mostrar o way pra vocês O way pra dar meu speed Eu utilizei naquela hora do Yas Boa Ó Vou mostrar pra você, mano Você reseta Você estaca a determinação mortal Usando auto-ataques ou skills, tá? Se você usar o E, ó Você vai dar um auto-ataque, ó Você vai ganhar meu speed, tá vendo? O E é um escudo Que bloqueia qualquer dano, tá? Ou pode ser dano físico Dano mágico Não interessa Pode ser útil do kart do outro lado do mapa É só você apontar pra direção De onde está vindo o dano Do corpo, tá ligado? Por exemplo Se o kart estiver aqui E ele te ultar Você tem que apontar pra lá Tá ligado? E aí você não vai tomar o dano do kart Porque o escudo está apontado Pra direção do campeão Tá vendo, ó Tem que estar na direção aqui, ó Não interessa de onde vem o dano Um exemplo Se tiver um shogat, por exemplo E ele está aqui Certo? E ele está aqui O E dele O Qzinho dele aqui Você usa na direção do shogat Mesmo que o dano venha de trás Você vai se shieldar Tá ligado? Agora a gente vai fazer a nossa dractar Estamos invisíveis Faremos a bota de mobilidade Porque a gente quer fazer passeio Nesse mapa E faremos um corta-cura Velho, depois Beleza? Eu sei que o Ukla me proibiu O Ukla Eu fui proibido, eu sei Mas Eu sou extremamente louco Bora que bora Tem que fazer corta-cura Nesse jogo, tá ligado? Mas Eu gosto de fazer pra apoiar Se não clicar Bora que bora Minha Deus, abriu minha Bora aqui Salve Ô irmão Ô irmão Você entra no meu range não, cara Você não entra no meu range não, cara Você não entra no meu range não Senão eu te amasso, irmão Desvia Boa Fica invisível Fica invisível Eu já vou encostar aqui Tranquilo na insanidade Na insanidade Boa Acalmou Meu Deus O que o Qualistar tá fazendo? Não tá nem feito, velho Nossa, ele tava no zap Ele tava no zap Ele não viu que não tava aqui Mas também O que eu tô fazendo aqui Nessa direção, né? Ele tava no zap Ele botou o boneco pra mim E ele entrou no zap, velho O cara tá louco, velho Boa Tranquilo, rapaziada Uma maçã nesses caras, velho Pô, salve, pai Ele me mata, viu? Ele me mata, rapaziada Ele me mata Ele tem ultimate, velho Ele tem aquela ultimate dele É muito poderosa, mano Boa Recal, Rengar tá no top Tranquilo Vamos que vamos Rapaziada, não esqueça também Que você gosta do meu trabalho, mano Quer me apoiar Eu peço pra que você me ajude aí Na meta de doação, rapaziada Do monitor Meu monitor queimou, rapaziada A energia caiu aqui em casa E meu monitor pifou Queimou, né, mano E se você gosta do meu trabalho E quiser me apoiar aí, mano Pra que eu consiga pegar um monitor novo O link está no primeiro Link na descrição Demorou? O link da doação aqui, ó Pra eu comprar um monitor novo Tá bom, rapaziada? Vai fazer muita diferença Porque eu tô jogando um motor de 15 polegadinhas, né, mano? E aí, rapaziada Se você gosta do meu trabalho Que eu ia apoiar É só eu clicar no primeiro link Se você não puder, meu parceiro Também agradeço da mesma forma Mas Deixe pelo menos o seu like Que aí o like, rapaziada O YouTube espalha pra mais pessoas, né? E às vezes ele não tá recomendando pra todo mundo Que é inscrito no canal Com like Ele manda pra os inscritos Tá ligado? Então Vai ajudar da mesma forma Se você não puder ajudar na doação Ajude com o seu like Tá bom? Ele está ali Eu estou sentindo cheiro de gato Cheiro de gato sujo Cheiro de gato Miau Cadê o miau? Cadê o gato? Sumiu Foi embora Tá aqui, ó Tô vendo aqui, ó Oi, gato Tá aqui, pai Tá não Sumiu, tá bom Eu estou de dractar Tô ficando invisível Eu usei toda a minha poção E bora que bora Negócio do pântio, rapaziada Que você tem que saber combar Usando o 1 também Pra você ir botando No combo, tá ligado? Pra causar esse dano abrupto, né, velho? Tá tranquilo Boa Ok, mãe Bom trabalho Minha mãe tá tendo pro trabalho, rapaziada Ah, o gank da minha mãe Bora que bora Tranquilo Opa, opa, opa Respeita, respeita o Trandon Rapaziada Eu vou contar um segredo, tá? O Trandon é muito forte, velho O Trandon é um campeão muito forte, velho Muito, muito, muito Muito forte mesmo, cara Com essa bota é muito bom Porque a gente consegue ficar voando pelo mapa E passeando e matando os caras, tá ligado? Essa bota é a melhor do jogo, mano Pena que ela é tão fraca, né, mano? Pra luta Mas pra movimentar ela é muito forte, velho Esse move speed é um bagulho ridículo, mano Boa Esse move speed dessa bota é um bagulho muito bom, velho Acelera a Pantheon Bom, eu sou insano Eu vou flechar nesse aço, velho Ele já me viu, né? Óbvio que tem uma horde ali Então perde a torre Leva a torre, leva a torre Só me apresenta faz ele perder a torre E a lança acontece Calma, respeita Ele está, respeita Invisibles Boa, invisibles de novo Boa, tô invisibles de novo Vamos lá, rapaz É, o poder é da invisibilidade dos exos, mano Coupando teu Muito bom Boa Boa, rapaziada Boa Boa Tranquilo, rapaziada Na calma, na calma, na calma Na calma Ela não pode entregar vantagem Vamos dar recall agora Bora que bora E vamos que vamos, rapaziada É o Pantheon O Master está pegando drag Esse Master é bom, hein, mano Pega drag, velho O Junk pega drag é outra história, hein, mano O Junk pega drag é outro LOL, né, mano É outro League of Lendas, né, cara O Junk pega drag, mano É outro jogo, né, mano Junk usa utilidade Parabéns, meu parceiro Você é um bom jungler, velho Vamos avançar Todo respeito Tem esse Trandall aqui de De Ruptor divino, né, mano É um item poderoso Nossa, eu vou matar esse Elstar, velho O No Nossa, tô me lembrando muito o Planta Antigo, mano Esse Esse auto-ataque seco dele Gostosinho, mano Boa O Planta Antigo sempre tá no meu coração Nunca vou esquecer daquele personagem, velho Nunca, velho Nunca, 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 mano Foi um dos momentos Foi um dos campeões que mais me fez feliz, mano Fico até com os olhos cheios de lágrima Quando eu lembro Era muito da hora jogar com ele, velho Sério, mano Não tem como explicar, rapaziada Vou dar um ult bem suspeito É bem perigosa Não vou usar o quê? Não vou usar o quê? Porque se eu usar, eu perco a minha determinação Uma formada avançada enquanto o Minion vem É a bota que tá fazendo essa nostalgia, velho Esse move speed lento aqui, parado Boa Furei mais um Opa, meu Deus, meu Deus Tô sem vida Tô sem vida Tô sem vida Pode ter sem vida, não é coisa boa, não Tá, sumiu o gato Vamos finalizar? Boa, garoto Só pulei Tranquilo Bora Boa, boa, boa Tem uma Ashezinha aqui bolada Ó, lança, lança Pega dano, hein Vamos vazar que eu tô dando over Tô sem vida, rapaziada Vamos vazar com essa bota aqui Eu só tô pegando tudo isso de kill, rapaziada Porque eu tô com a bota amarela, tá? Sem bota amarela não daria, velho Eu acho que eu não vou jogar mais com bota de armadura no top, velho Eu acho que jogar de bota de armadura é full troll, velho É full troll, mano Porque o poder desse Panther não é a... Não é a armadura, velho É a bota, velho É isso que faz ele ser tão forte, velho Vou utilizar mais essa bota aqui, velho Eu testei minhas ranks de semana e deu muito bom, rapaziada Eu tô testando aqui mais umas vezes, né? Vamos que vamos Vamos pegar só o vermelho do Master, né? Pra dar aquela ajudada E bora, que bora, mano Boa Acho que vou pegar só um aqui Vou pegar level 2 Vou ficar bem forte, level 2, né? Será que eu vou matar todo mundo? É risk, hein? Não, é risk, é risk Outrando Ash Nossa, vou matar Nossa, vou matar E cá, e cá Utiquem, utiquem Ah, não, Ash Jogou muito Ah, velho Ela desviou, mano Visible Boa O cara tá meio lagado, hein? Mano, se pá Tá dando over, tô dando over Vou sair daqui Só quando você precisar fugir Você pode usar o E também, tá, rapaziada? Vou caçar esse Renga Eu caço por causa da minha bota Vamos Eu faço mais rápido que ele Bora Vou caçar Eu tenho minha bota amarela muito rápido Ele tá com a bota normal Boa Boa, Leblanc Boa, garota Você quer fazer Baron? Bora matar o Baron Eu mato o Baron fácil Vamos O time chamou o Baron já Boa Tá furando o Baron Espera acabar o post Estourou o post Comba Giro de E Tanquei toda a flechada Só finalizar com o que, mano? Ele tá ultado Ele tá tangando porque ele tá ultado Ele ignora o tanque, não Mata o tanque, velho Não sou de ficar ignorando o tanque, não Deixando o tanque ficar passando do meu lado, não Sai do meu lado, Fedorento Todo respeito Bora Tranquilo É isso Rapaziada Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal Muito obrigado Por sua presença E queria lembrar vocês Que esse vídeo é patrocinado Pela Nexus Gamer Cadeira Gamer de qualidade Com preço que cabe no seu bolso É na Nexus Gamer